Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco da minha experiência, das minhas percepções sobre essas duas raças. São duas raças de cão pastoreio, as duas raças é de pastorear gado, apesar dos dois serem para pastoreio de gado e apesar dos dois serem duas raças rústicas, cão rústico, cão que tem uma saúde um pouco mais rústica, que é uma raça algo de melhor, não é tão sensível como outras raças aí, como hansky, golden, entre outros. Tem muita diferença uma da outra, eu achei pertinente trazer isso para o canal, porque muita gente olha assim, até a gente começou a criar, que é um cão rústico, fica indeciso, né? Fica nessa dúvida, qual que eu pego, personalidade, como que é, qual vai dar mais certo no meu perfil. A intenção do vídeo é essa, explicar para vocês o que eu percebi, as grandes diferenças das duas raças. Pastor Belga, Malinois e o boiadeiro australiano que fala, o mais conhecido como Blue Hilli, que é o pastor australiano. Questão de apego ao dono, os dois são apegados ao dono, só que existe uma diferença aí. No caso do Saulo, o pastor belga, ele é apegado ao dono e ele é um grude, ele é um chiclete, ele quer ficar perto do dono de todo jeito, a todo custo, entendeu? Vocês teram uma ideia, às vezes eu não deixo ele entrar, porque está barra lá fora, não dá para entrar aqui, o Saulo fica na porta, assim, doido para entrar, o Silas já deita. O Silas, que é o pastor australiano, o Blue Hilli, ele já deita debaixo do carro, ele já deita, ele jamais é conformado, tipo assim, né? Eu não vejo nem aquela necessidade extremada que eu vejo no Saulo de estar perto de mim. Ah, mas o Silas é um pouco filhote. Não, o Saulo, ele é assim, desde filhotinho. Então eu posso afirmar isso para vocês. Essa raça é mais apegada do que o Blue Hilli, não que ele não seja, ele gosta de ficar perto também, mas ele tem seus momentos ali de querer ficar mais andando, mais afastado, mais cheirando, caçando. É uma raça caçadora, né? É uma raça que gosta de caçar, gosta de caçar grilho, caçar rato, porque mexer está caçando, calando e tudo. E come, come passarinho, se der bobeira ele come mesmo. Então a raça caçadora é uma raça que vai querer estar andando no seu lote, no seu local, pesquisando, fuçando, enfim. Tem tendência a querer cavar para caçar, devido ao cheiro que ele sente ali, ele vai querer cavar. Então tudo isso leva em consideração nessa raça. Ele é apegado ao dono, gosta de ficar perto do dono, mas ele tem esses momentos dele, de querer andar, de querer pesquisar, de querer explorar. Já o pastor belga, ele não tem muito disso. Ele quer mesmo é ficar perto da gente, né? Ele quer, ele fica olhando para você, esperando você mandar ele fazer alguma coisa, esperando você brincar, interagir de alguma forma com ele, entendeu? Eu estou falando baseado na minha experiência. Então existe essa grande diferença. Questão de obediência. Os dois são obedientes. Eu acho que o pastor belga não é mais. Como essa coisa de querer muito agradar o dono, ele quer muito agradar o dono, então ele é mais obediente. Já o Silas, o Blue Hill é mais treteiro, ele é obediente, mas ao mesmo tempo ele é meio treteiro, ele fica fingindo de ego, fazendo aquilo que, entendeu? Ele é bem treterinho, ele é bem safadinho, vamos dizer assim. Questão de inteligência. Os dois são inteligentes, mas o Saulo é mais fácil de você lidar com essa inteligência, mesmo tipo, porque ele quer agradar muito o dono, então ele é mais fácil, ele quer te agradar, quer fazer aquilo, ele quer estar participando de tudo perto de você, então isso é muito bom, ele vai fazer tudo o que você quer. Mais facilmente do que o pastor australiano, que é o Blue Hill. O Blue Hill tem os momentos dele de querer fazer o que ele quer, mas é muito inteligente também. Uma coisa, gente, que pesa muito em relação, que vai mexer um pouco na questão da inteligência, na obediência, né? Que ele deixa de ser inteligente, ou ele deixa de ser obediente. Mas que pesa nesses ambos aspectos, porque ele é um cão, o Blue Hill, é um cão sensível. Então, fica aí a dica pra quem quer arrumar esse cachorro. Cachorro sensível, você tem que saber lidar com ele. Ele é muito sensível. Muito mesmo. Às vezes eu vou chamar ele, eu não chamo ele. Silas, vem cá, às vezes eu não faço isso. Eu fico, ele vem, eu pego ele, às vezes trago ele pra dentro e tal. Igual eu fiz ali agora pra colocar ele em cima da cama. Vem cá, você tem que colocar em cima da cama e tal. Se eu chamar, Silas, vem cá, igual eu faço com o Saul, o Saul, vem cá. O Saul já vem doido, ele já fica ali mesmo, né? Então, o Saul é tudo que ele quer é ser chamado pra perto do dono. Já o Silas, dependendo do jeito que você chama, dependendo do tom de voz que você chama, dependendo da energia que você tá empregando ali no tom de voz, na maneira que você chama ele, ele pode ficar um pouco acuado. Ele quer vir, mas ele fica assim decidindo, vou ou não vou, é confiável, não é? Ele fica meio desconfiado, dependendo da situação. Então, é uma raça sensível que fica isso em mente. Já o pastor Briogema na Ásia, quem disse não? Vixe, aqui é bruto. É bruto mesmo. Você pode chamar, você pode gritar, você pode berrar, você pode... Ele vem mesmo, ele quer ficar perto do seu. Na verdade, ele nem sai de perto do seu, nem precisa ficar chamando muito. Mas se precisar de chamar, ele vem mesmo. Pode chamar gritando, falando barro, do jeito que você quiser, que ele vai vir. Já o Silas, não é assim. Ele é sensível. Então, por que que isso influencia na obediência? Às vezes você acha que o cachorro tá sendo desobediente, mas não. É porque ele é mais sensível. Tem que ser um tratamento um pouco diferenciado do que do Saul. Eu, particularmente, eu me dou melhor com o Saul. Por quê? Claro que eu entendo, eu tô, né, aprendendo a lidar com ele. Porque às vezes eu chamo, o meu jeito de chamar já é meio alto, já é natural meu. E às vezes ele entende isso. Então, eu tô meio que trabalhando nisso. Em relação ao que eu falei que ele gosta do momento dele, o que eu observo é muita diferença do Silas, pro Belga, aqui, pro Saul, é que o Silas, durante a noite, fica caçando. Ele fica andando no loja, caçando grilo, caçando as coisas pra comer. Já o Saul, não, ele dorme mais durante a noite. Ele é mais tranquilo. Ele sabe que eu tô dormindo, então ele deita no sofázinho dele e dorme mais à noite. Já o Silas, não. Ele fica apretando nesse lote ali. O Blue Hill é um pouco mais teteiro, tem a tendência de ser um pouquinho teimoso e tem a tendência de ser mais bagunceiro um pouquinho. Eu, na minha visão, não é um cachorro, assim, muito considerável pra marinha de primeira viagem. O Blue Hill e o Saul também. que são duas raças, questão de energia. Esse é o dia inteiro, assim, de um ano ou outro. Sila, ó, sem muita graça. Questão de energia, gente, os dois têm muita energia. Eu acho que o Saul tá um pouco mais, mas os dois têm muita energia. Pode-se dizer, mais ou menos, igual. É por isso que eu falo, por ter muita energia as duas raças, é por isso que eu falo que uma das duas raças é recomendada pra marinha de primeira viagem, eu acho que é um cão só pra companhia, ele ir mais pra casa, então esquece. Uma diferença também, que tem que ser colocada também, é uma raça com mais predisposição a essa função dele, que é o pastoreio de gado. O Saul, o pastor malino lá, também pastoreia gado, é um cão pastor, mas isso tá mais presente na genética do Blue Hill. Tanto é que ele fica brincando de pegar o Saulo, de pastorear o Saulo, e me pastoreia quando a gente tá brincando e tal, e o Saulo não tem disso, de ficar me pastoreando. Então ele está muito mais forte na genética do Blue Hill do que dos Malinois. Saúde, gente. É o que eu observei, dois cães rústicos, né? Duas raças rústicas, então, são dois cães muito saudáveis, muito palpa toda a obra, né? Vamos dizer assim, não é muito de ficar com aquela preocupação, ah, qualquer chuvinha, qualquer molhado, você já tem que ficar louco e secar, porque vai dar, não. Eles não tem muito disso, não. Não é igual o Golden, você às vezes se molhar, você tem que ter aquela preocupação, porque pode dar alergia de pele, deixar o cachorro no mês, não tem muito disso, não. Manutenção, gente, dos dois cães, a questão de pelagem, né, e tal. É cães rústicos, as duas raças. Você não vai ter muito trabalho, de escovação, nada. Eu nem falo falar a verdade. Eu mal escovo o Saulo e o Silas. Mal escovo. Ele é bem diferente de um Husky, de um Gold, que vem em dupla pelagem e tal. Eu olho o Pilo e digo assim, eu acho incrível, assim, não embola, não nada, é tranquilo e... Nossa! É bem diferente, entendeu? Só quem teve Husky, Gold e tem essas raças que vai saber o que eu tô falando. Então a manutenção é bem tranquila, não é aquele cachorro que você tá sempre preocupando, tem que se escovar, né, tem que escovar o cachorro. Não, não tem disso, não. Então é bem tranquilo mesmo, as duas raças. Fica empatada nisso aí. Eu até costumo dizer que o Saulo é auto-limpante. Por que que eu falo isso? Muito especificamente do Saulo, que é auto-limpante. Pela cor dele, esse marronzado, você não vê muita sujeira e mesmo assim, parece que a pelagem dele, até mais um pouco que do Silas, ela não garra sujeira, entendeu? Ele entra no lago, ele sai limpinho e tal. Já o Silas, como ele é mais branquinho, tudo que você já vê é um pouco mais encardido e tal, mas a pelagem se limpa rapidamente também. Ele dá um pulo no lago ali e já fica zero. Que bom. É pra você ver, ó. Ele tava todo embarriado ontem, que eu passei com ele na lama e tal, ele pulou no lago ali, tá zero. Dei banho, dei nada. Tá filé. O Saulo é um cão de guarda, o Silas também pode ser usado como cão de guarda. O Blue Hill pode ser usado pra cão de guarda e o Saulo também, mas o Saulo é um pouco mais, tem mais predisposição pra cão de guarda do que o Silas. Então, é mais uma diferença a questão de guarda. Pode ser usado, faz bem a função, desde que seja treinado bem, já o Saulo já tá mais na genética dele mais forte, não precisa treinar tanto, sabe? Ele já faz um papel de guarda já mais natural do que o Silas. Alimentação, gente. Acho que é uma das coisas também bem pertinente falar. Com certeza, o Saulo come mais, até porque do tamanho, né? Ele come um pouco mais do que o Silas, o Blue Hill. Mas eles não ficam muito pra trás também, não. Eles são bons de boca. Eles comem bem também, tanto é que a gente vê vários Blue Hills aí gordinhos, né? A predisposição do Blue Hill de engordar é bem, mas bem maior do que de um Mani Noir. Você vê que os Mani Noir são mais esgueiros, são mais magrinhos e tal, mais atléticos. Difícil você ver um Mani Noir gordo. Já o Blue Hill, não. É bem mais fácil você ver um Blue Hill mais cheinho. Então, eles têm uma grande predisposição de engordar. Essa é uma diferença, você não tem que ficar prestando atenção bem na alimentação e nos exercícios, né? Só dando muita comida ao cachorro e não exercita o cachorro. É interessante também, independente das duas raças, se for com o mar, se tiver um outro cachorro, pra eles brincar um com o outro, meio que pra caçar um pouco dessa energia, entendeu? E ele sozinho, pra você pegar um Mani Noir sozinho, é você que vai ter que gastar toda a energia dele. Se você pega um Blue Hill sozinho, também é você que vai ter que gastar toda a energia dele. Então, se tem dois aí que tem energias parecidas, então já vai meio que drenar um pouco dessa energia. É só uma dica, né? Às vezes você quer som sozinho, se você tiver tempo, tem jeito. Mas se não, pensa bem sobre isso. Agora, é um excelente cachorro, pastoreio, pagado, fazenda aí, é o cachorro. Pra pastorear, é o cachorro. Tô falando isso aqui pra deixar clara as diferenças de uma raça pra outra. Quando eu falo que o Saulo é doido, é bruto, ele é mesmo, é literal. Ele faz primeiro e pensa depois. O Silas também é bruto, é um cachorro rústico, é um cachorro que caminha a longa distância, tem muita energia, mas tem essa questão da sensibilidade. Até porque essa sensibilidade que ele tem é que faz a grande diferença no pastoreio. Então, ele vai saber distribuir bem o que ele tem que fazer ali no meio dos gados, tem essa sensibilidade entre os animais ali pra pastorear, pra fazer, executar bem a função de pastoreio dele. os filhos seriam o melhor cão de pastoreio de gado do que o Saulo. Por causa dessa sensibilidade. Então, ele vai ser mais sensível a certas situações que talvez o Saulo seria. Né, papai? Quem que eu sem vergonha do papai? Quem que eu sem vergonha do papai? Quem que é? Quem que é? Ai, que carinha disso. Olha a carinha desse nenê, papai. Olha, olha, isso é sem vergonha, papai. Eu sou mais sensível, papai. eu sou, papai. Eu sou mais sensível. Nenê é mais sensível. Sem vergonha. Esse pode, ó. Silas. Não. Silas. Pra cá. Você tá dando de tomé, né? Isso gosta de dar tomé, sabe? Sabe fingir de égua? Ele gosta de fingir de égua. É o cara de zóia nele. Gosta de dar tomé. É. Hum. É. 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 É.